E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho, fazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje galera, estou aqui pra trazer pra vocês um vídeo diferente, entendeu? Porque hoje eu estou aqui com o mapa, né? Que vocês não estão acostumados a ver aqui no meu canal Mas se vocês quiserem, eu posso meio que trazer mais vídeos como esse aqui, entendeu? Bom, hoje eu quero saber se vocês entendem também de youtuber como eu, entendeu? Tipo assim, que eu gosto de assistir alguns vídeos aí Tipo, eu quero assistir um vídeo de Minecraft, por exemplo Eu vou lá e pesquiso, entendeu? Então hoje eu quero ver se vocês conhecem todos os youtubers, né? Pra falar a verdade, já tem um teste pra mim Porque nem eu sei se eu conheço todos, entendeu? E outra coisa, mano O legal é que eu já gravei com alguns, velho Isso que é o legal, entendeu? E outra coisa, gente Esse mapa, ele foi criado por esse carinha aqui Que é o Nevosca E no caso ele também tem canal Se vocês quiserem lá Nevosca, não tem nada a ver com o nervoso, velho Se vocês quiserem passar lá Pra conferir depois o canal dele, tá bom? Vai lá e se liga lá Porque eu acho que deve ser um canal bem maneiro, entendeu? Mas é o seguinte, Sanzinho A gente aqui tem algumas paradas que a gente tem que configurar, ó Se você não me bater, você não deixasse eu ler, né? Ó, eu tô com o canal muito popular aqui, entendeu? Eu duvido de se acertar Vai, fale, fale Ó, mas como assim? Você tem que imitar, né? Eu tô com a skin de um canal de um cara Vai, fale Tufu, 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 tufu Acertou, boa Eu liguei aqui e falei O que? Não tem nada a ver Fortnite Aí eu lembrei assim Bom, gente É o seguinte, olha Hoje a gente vai jogar Esse você conhece qual youtuber Ou você sabe Ou... Como que é? Você... Você é uma coisa, conhece esse youtuber Vai, tudo bem É, você, ó Você deve clicar no botão Para escutar a intro de um youtuber Exemplo Supondo que se tivesse eu aqui Aí eu começasse Iê, pessoal Beleza Aqui quem tá falando é o... Entendeu? Aí corta E vocês teriam que acertar, entendeu? Então vamos fazer o seguinte Eu quero que vocês comentem Tipo assim, ó Um Aí coloca o youtuber na frente O dois Tantantantã Entendeu? Aí a gente vai ver Quem que vai acertar mais Se sou eu Se é o estanzinho Ou se é vocês aí de casa Entendeu? Bom, é... Depois pula o portal na esquina da frente Ah, beleza Entendi já E... Tá, tá bom Sempre... É, eu acho que sempre que a gente errar A gente tem que voltar, né? Porque... É, tudo bem, tudo bem Vamos lá, estanzinho Vamos lá Deixa eu só ver aqui, ó A gente aqui tem um agradecimento especial Ah, bacana, bacana Iniciar Vamos lá, estanzinho Começou essa parada aqui, parceiro A gente tem aqui, ó Algumas intros Pra gente meio que dar uma olhada Entendeu? Entendeu? Calma aí, deixa eu ver Ó, tem um Poké O João aqui E o Jess Vamos lá Clicando aqui, ó Escutar Um, dois, três e... Eu gosto bastante Por que ele não deixa? Vai tudo... Nossa, pera É coisa que eu tenho muito baixinho, véi Aumenta o seu volume do Minecraft Tá, eu vou ter que aumentar em 50 aqui, ó Um, dois, três e... Nossa, tá muito alto Ai Tá, esse eu já sei quem que é Esse eu já sei quem que é Posso dar uma dica Posso dar uma dica Calma aí, calma aí Deixa eu baixar um pouquinho aqui Vou deixar 30, vai Bora Obviamente que é o Jess, né? Mentira É o Jess Ah, era o Jess Esse pãozinho É, Jess Deu bobo Ó, é o seguinte Temos o Venom aqui O Circásio Esse aqui é o Portuga Esse aqui quando era minor Eu já assisti muito Caraca Vai, um, dois, três e... É, ó O Portuga não é porque eu sei O Venom também não é Então provavelmente aqui é o Circásio Tá, beleza Já acertamos os, ó O Edu O Baixa E o Davi Gamer Vai, um, dois, três e... Eu não conheço Ah, esse aqui... Ah, obviamente Esse é o Edu Esse é o Edu Você conhece? O quê? Hein, Bola Você conhece esse daqui? Esse tal de Davi? Esse aqui, Estanzinho Eu acho que ele é de construção, velho Eu não conheço Deixa eu ver Ó, Julia... Julia Mayner Gill É... Amanda Esse aqui eu não sei quem que é não E Cherry Essa aí eu acho que... Nossa, eu acho que essa aqui eu não conheço qual é nenhum Eu acho que eu só conheço essa aqui, ó Ih, rapaz, eu não sei não Dá pra saber se... Eu posso ir? Pode, vai Calma, calma Ah, não! Oi, Estanzinho Boa! Sabe da hora Esse eu não sabia também Erramos, galera Erramos Vai É o João Já vamos passar a reta aqui Que eu... Vamos ver, ó Vou de cor É... Eu esqueci É uma vez de cada, né? É uma vez de cada É, teu bobo Tá, agora é o caso, né? Beleza Agora é o... Para o... Davi, né? Que era Aham Tá Mano, não é... É essa aqui, velho Acertei! Acertou! Ó, o Mike com o Luguin e o... Nossa, eu ia falar Pike Mas é Mike, beleza Um, dois, três e... Salve, galera Ah, é o Mike É o Mike Bora Bora, Mike Cola Beleza Stux, Sr. Pedro e Orion Isso, eu já não sei quem que... Qualquer coisa deles, não E aí, gente? O tu trocou o Luguin e o Tão Bom? Ah, é o Stux O tu trocou o Luguin e o Tão Bom? Então vai, então vai, então vai Boa, Estanzinho Essa aqui apareceu de novo Nossa, agora só tem a... Essa aqui que é diferente Que chama Flux Ah, é menininha É menininha, novinha Essa aqui Boa, boa Mano, é 45, Estanzinho Velho, a gente acertou 8 Mas duas não valeu, hein? Duas não valeu Porque foi de erro nosso Ó, esse aqui eu não sei qual que é, não E aí, meu povo Estamos com mais um vídeo Pessoal Os outros eu já sabia Tá O If Heróis Spock E... Forever, vai Ah, é o Forever Mano Sabe o que seria da hora, Estanzinho? Imagina se tivesse A gente como youtuber aqui, velho Tivesse tipo uma segunda versão Seria muito da hora Ó, é Miss É Malena E Bibi Tá, vamos lá Pera, eu não sei como que é o da Malena É a Miss, é a Miss Vai Foi, foi Largou pra mim Alô Ih, Estanzinho caiu Entra aí de novo Ó, temos aqui o Febatistas Esse JP aqui Que eu não sei como que é a entra dele E o Luiz O Luiz eu acho que eu sei Como que é a entra dele Eu acho que é só ele que eu sei aqui Tá, vai entrando aí, Estanzinho Que eu já vou jogando aqui Enquanto isso, ó Você tá aqui comigo Boa Ih, esse eu não sei quem que é É o JP É o JP? Então vai Boa, Estanzinho Boa Mike, Wii e Peck Bora Ih, peraí Tá, é os dois aqui É um dos dois Eu vou juntar o Mike Boa, boa Boa Olha o login Ele criou o nome dele Através quando ele pegou Um pack de pão Tá falando sério? Estanzinho Estanzinho Tá, tá É uma piada Caralho Estanzinho é fã mesmo, hein Ih, peraí que eu não escutei Eu também não O que é? Não, o login não é É esse aqui eu acho Olha, ó Tá, o Wolf É Pock e Hulk Tá, eu não conheço nenhum Como que é ainda Você sabe o que é? Ó, realmente É o Pock, não é? Que começa com É, exatamente Boa, boa, boa Ó, Miss Mano, agora não é possível Ah, Flux Essa aqui é Flux Começa com Mano, se você prestar bem atençãozinho Tipo Flux Deixa tipo um Flux Ele Ele deixa, né? É, tipo Padrão de dica Vai, Luiz Tá, boa Nossa, quase que eu fui Quase que eu fui sem querer E me Quem é? Esse aqui, esse aqui Tá, é Hulk Minguado E Gamar Esse Gamarim Esse Hulk Eu não sei como que é ainda o dele Eu também não sei nenhum dos dois Tá, eu acho que é Eu acho que é esse Se não for Fica bem triste Foi, foi, foi Beleza Ó, o senhor do cofre aqui de novo O Wolfão E É o Wolfão Boa, boa Senhor Pedro Prozidu Afem Tá, eu só sei o do Afem Eu também só sei o do Afem Acho que é o senhor Pedro, né? Acho que é o senhor viu É, o senhor Pedro, senhor Pedro Boa, boa, boa Steve Nossa, eu não sei nem falar o nome desse canal aqui, ó Tá, é É É J-V e Baixa Baixa Tá E aí galera, beleza? Se não é só pra mais um vídeo de Minecraft hoje, né? Você sabe? O Baixa não é Eu acho que é o J-V Esse aqui Mas o problema é que eu não conheço esse daqui, olha É, eu também não conheço Ah, vamos juntar o J-V aqui, né? Foi, foi Mano, tem uns caras que eu não conheço, velho É, Adriano Não sei O Adriano eu não conheço nem esses dois aqui Vai, vai Um, dois, seis e Oh, agora eu não sei isso, assim Agora ferrou, de verdade Eu acho que é o Ó, ó Vamos prestar atenção Mano, eu acho que deve ser esse mão aqui, ó Eu acho que é o mão Não, eu acho que é o Lucas Não, pera Mais uma vez Sei lá Vai, vai, vai então Você errei a culpa é dois Nossa Meu Deus Meu Deus Tá, eu conheço do Inê e do Portuga Vai Ah, eu conheço os três, vai Boa É o Portuga, o Português Boa Foi, minguado Conheço Não sei como que é ainda desse aqui E o outro eu também não sei Vai Pessoal Eu acho que é Não Eu sem querer Foi sem querer, eu juro Eu juro, juro, juro Sei lá Eu vou ter que fazer tudo, velho Ah, velho Eu juro que eu fui sem querer, senzinho Ah, quem tu é burro, velho Podia querer, podia querer Deixa só eu, deixa só eu, velho Ah, mano Tá É o Cássio Davi, né Que era Agora eu não lembro Oxi É, pra cá Foi Boa É o Maracola Nossa, eu confundo, velho Nem tava em qual Eu perdi, eu me perdi Tá, era esse aqui Eu acho Foi Era a menininha Beleza Tá, é esse aqui Boa Vai E agora? É, minguina, né Vai JP 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 Nossa, quase que eu fui pro pack Quase Cala Esse aqui é o Zuzinho Foca Flox Luiz Tá Pra cá E aí, galerinha Eu sou Bem-vindos Era esse aqui É o Hulk Tá, vai Esse aqui não tem como errar Vai, esse aqui não tem como errar E aí, senhoras e senhores Beleza Tá, é esse passeio aqui Deixa eu tá ver E aí, galera Beleza É Vai Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ô, Rosane, tá indo rápido E aí, galerinha Beleza Trazendo mais um vídeo É, eu acho que é o Ih, aqui a gente não pegou, né Calma, calma Acho que é o Gamarinho Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Ai, meu Deus Eu não tenho contato de novo Não, não Vamos ver de novo Foi Chutei isso Não faz isso Vai Ah, o Vinícius Vinícius Vai, aperta aí Login Ó, meu Deus Foi O Spock, né O Spock A Bibi, né Vai Ah, esse aqui não tem como errar, né Esse aqui não tem como errar Senhor Coffee, vai Ó, esse daqui eu não conheço Esse daqui eu não conheço Mas o Nossa, não conheço nenhum, eu acho E o Ferbatista A intro A intro eu não conheço nenhum Esse aqui eu já assisti o vídeo dele É, eu acho que é o Ferb, é o Ferb Batista Então vai Mostra que eu caí de novo Ah, eu não conheço nenhuma dessas duas Entra aqui, Paulinho Eu acho que deve ser esse aqui Foi Boa Nossa, esse aqui eu chutei É, eu acho que é a Cherry Eu acho que é a Cherry Você tem certeza que essa eu não sei de verdade Ela é fofinha assim, eu acho Então vai, então vai Boa Authentic, Resente Calma É esse aqui que os outros dois eu conheço ainda Nossa, a gente tá muito bem, senãozinho Muito bem É ele, é ele, é ele Certeza Ah Galera Eu tô Eu tô querendo dar um soco no Instagram Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas gente É o seguinte Olha Se vocês querem que eu continue trazendo vídeos como esse aqui Entendeu Aliás, até mesmo Desse Desse Vídeozão aqui Tipo, de Youtubers Comenta aqui embaixo Que provavelmente eu vou trazer muito Se vocês gostarem Tá bom, gente Mas é isso Um forte abraço E é nóis Olha, não esquece Comenta aqui Quantos que vocês sabiam aí, hein Porque realmente Eu sei muito pouco Tipo, muito pouquinho mesmo Ah, se bem que não, né A gente acertou o quê? Cinco? Errou cinco no caso? Não, foi 50% do joguinho, meu parceiro É, foi Foi bom Foi bom, entendeu Mas é isso, galera Um forte abraço E é nóis Falou Tchau